Imagina receber uma caixa bonita dessas na sua casa, mais bonita que a caixa só que tem aqui dentro Uau! Uma chuteira do Arqueiro Boladão Você pode garantir a sua no site que tá aqui na descrição É só bolaço com robinho Eu achei que eu poderia voar com minhas asas, mas eu tava enganado Por sorte eu acabei caindo em uma vila, onde eu encontrei um aldeão que me disse como criar asas que funcionam Eu posso criar várias asas diferentes que vão me dar a habilidade de voar como um pássaro Depois de testar duas asas diferentes, eu resolvi enfrentar o Ender Dragon pra conseguir as asas mais raras do mundo As asas de dragão Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não tomar dano de queda no seu próximo salto Estou chegando no topo da montanha mais alta desse mundo Eu finalmente vou voar como um pássaro Eu consegui a Elytra E equipando esse item que tá aqui na minha mão, eu vou ficar parecendo um pássaro com asas Ao pular daqui eu só preciso abrir as minhas asas que eu vou conseguir voar Eu vou realizar o meu grande sonho É hora da contagem regressiva 3, 2, 1 Aí voeu Uhul Olha essa velocidade Eu tô voando É hora de subir Sobe, 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 sobe Espera Não Você chama isso de voar? Espera Quem tá rindo de mim? Então é você, seu engraçadinho Que sorriso estranho é esse? Eu achei muito engraçado Você realmente pensou que tava voando Sim, eu estava voando Você tá com inveja das minhas asas Essas não são asas de verdade Com elas você só consegue pladar E não voar de verdade Quando você tentou subir, você viu que deu errado Você começou a cair Espera aí, nisso você tem razão Eu só consegui descer com estilo Eu tava planando Quando eu fui tentar subir de novo Não funcionou Essas asas realmente Não são de verdade Você não precisa ficar triste Você pode criar asas nesse mundo E não é só isso Existem várias asas diferentes Com habilidades especiais Agora você me deixou muito curioso Como eu posso criar essas asas? Eu quero voar de verdade Você tá dizendo que com essas asas eu posso voar como o Ender Dragon? Com certeza Inclusive você pode conseguir as tão sonhadas asas de dragão Que são as asas mais difíceis de conseguir nesse mundo Asas de dragão? Isso é realmente incrível Mas você disse que existem vários tipos de asas Quais seriam as asas mais fáceis de fazer? Pra criar asas comuns Você precisa reunir duas penas Pó de fada Um diamante E quatro barras de ouro Na mesa de trabalho Você disse pó de fada? Mas o que é isso? Não se preocupe Você vai achar com facilidade Você vai encontrar pó de fada perto dos ferros Minerando Realmente isso não parece difícil Eu já vou pra exploração Eu tô vendo que tem algumas galinhas por aqui Então eu vou conseguir fácil, fácil As penas Toma isso, galinha Espera Ela vai fugir? Então eu tenho que usar a minha arma laser Vem aqui galinha Eu acabei com ela e já consegui a primeira pena Eu preciso de mais uma Tem mais uma galinha aqui E ela também deixou pena E também deixou um ovo de galinha Eu já consegui as duas penas E eu tenho os outros materiais aqui no meu inventário Ouro e diamante Só vai ficar faltando pó de fada mesmo Vamos ver se é fácil de encontrar Aqui tem ferro Mas nada de pó de fada Essa história tá muito estranha Eu vou continuar descendo Isso aqui parece perigoso Tem um minério diferente aqui Mas isso não parece ser pó de fada E esse? Esse minério? Uou! Isso não é pó de fada? Eu não preciso desse minério estranho Ai! Eu consegui Eu tô vivo Aqui não tem pó de fada Eu acho que eu vou reconhecer esse minério Quando eu encontrar Talvez aqui Tem um minério mudando de cor aqui na minha frente Seria isso? Não, não dá pra quebrar Aqui tem um minério colorido É isso aqui? Esse é o pó de fada! Zumbi Não se aproxima Que eu tô em uma missão especial agora Eu encontrei perto dos carvões Espero que tenha bastante pó de fada aqui É o meu dia de sorte Eu consegui logo três E com três pós desse aqui Eu consigo criar três asas Essa caverna é muito profunda Pra chegar até o topo Eu tenho uma estratégia Eu vou usar os meus ferros Pra criar um balde Eu vou pegar a água que tá aqui do lado Com essa água aqui Vai ser fácil, fácil de subir Eu vou colocando a água E subindo Se essas asas aqui funcionassem de verdade Era só bater as asas E sair voando pro topo Seria muito mais rápido Muito mais fácil Mas como elas não funcionam de verdade Eu tô usando água Eu tô subindo bem lentamente Será que essas asas estão atrapalhando? Eu resolvi até tirar Mas eu continuo lento demais Eu não tô conseguindo nadar Vamos Eu preciso subir Mais rápido Agora eu ganhei um pouquinho de velocidade Tô chegando no topo Finalmente Eu cheguei Senhor aldeão Eu já tenho todos os materiais necessários Agora você vai me ajudar A organizar tudo Na mesa de trabalho Pode deixar que eu vou colocando Os itens pra você Então vamos lá O pó de fada Entendi Vai no meio Agora o diamante Vai em cima do pó de fada O que mais você precisa? As penas É verdade E as barras de ouro Deu certo Asas Eu não acredito que eu tô vendo isso Agora você precisa equipar As verdadeiras asas As asas estão aqui Em minhas mãos Tá na hora de equipar Fun... Funcionou Olha só pra mim Eu tenho asas E elas funcionam Eu consigo controlar Essas asas Eu tô voando Uhul Agora sim Eu consegui realizar O meu sonho Será que Molhar as minhas asas Seria um problema? Acabei de dar um mergulho Eu tô voando Embaixo d'água Uhul Eu posso voar Em direção Ao sol As asas realmente Funcionam Eu tô alto demais Eu tô alto demais Será que eu posso descer assim Sem nenhum problema? Espero não tomar dano de queda Tô chegando Vila Deu certo Eu não tomei nenhum dano Ei, eu espero que você tenha gostado Dessas asas Mas você pode conseguir asas mais Legais Eu achei essas asas incríveis Eu gostei muito Mas Que tipo de asa diferente eu posso fazer? Que asas legais são essas? Você pode criar asas de morcego E pra criar essas asas Você vai precisar de ouro, diamante, pó de fada novamente E a única diferença é que agora Ao invés de usar duas penas Você precisa de dois frascos de sangue de morcego Sangue de morcego Como eu consigo isso? Você só precisa fazer dois frascos e encontrar o morcego pra pegar o sangue dele Isso não é difícil Do jeito que você falou Realmente parece ser fácil O desafio mesmo vai ser encontrar os morcegos Eu não tenho vidro aqui comigo Eu vou ter que buscar um pouquinho de areia E vai ser bem mais rápido voando com minhas asas Uhul Cheguei até a areia Eu preciso de dois frascos Então eu tenho que pegar seis areias Perfeito É hora de voltar É incrível poder voar Tô de volta A minha fornalha vou colocar bem aqui E agora é só assar essa areia pra criar os frascos Eu já vou fazer uma exploração aqui nessa caverna Pra ver se eu encontro algum morcego Tem dois morcegos aqui Vai ser uma tarefa fácil Pegar sangue de morcego Eu só preciso dos frascos Eu tô de volta Nossa Até agora só dois vidros ficaram prontos Isso é bem demorado Eu encontrei os morcegos Mas também existem zumbis bem perigosos por aqui Zumbis que estão armados Ainda bem que eu tenho a minha arma laser Mais um vidro ficou pronto E eu já posso criar o primeiro frasco Na verdade Eu já consegui três frascos de uma vez Se eu fazer mais frascos usando esse vidro Eu vou conseguir um total de seis É muita coisa Eu não preciso de tudo isso Eu já vou pegar sangue de morcego Venham aqui Sai Pronto Os zumbis foram eliminados Tem mais um ali Consegui São vários morcegos Parem de fugir Aqui, aqui o morcego Peguei Sangue Isso é sangue de morcego Eu preciso de mais Para de fugir Vem pra cá Morcego Vem pra cá Eu já tenho dois Agora eu posso sair daqui voando Uhul Voa Tá na hora de criar Novas asas Vamos senhor aldeão Preciso da sua ajuda É só colocar os frascos de sangue Um de cada lado No meio você vai colocar pó de fada novamente Diamante em cima do pó de fada E agora é só colocar as barras de ouro Receba as asas de morcego Isso aqui é loucura Tá na hora de trocar as asas Eu tenho que tirar essas que eu estou usando E colocar as asas novas São asas Assustadoras Olha só pra isso Eu não senti Diferença nenhuma Para as asas comuns Eu sinto que eu tenho a mesma velocidade Mas Essas asas realmente são mais legais Como o aldeão tinha falado Agora eu me sinto até O rei dos morcegos Eu não estou conseguindo bater minhas asas O que que está acontecendo? Eu não posso voar Tem algo de errado Ei Eu estou com fome Então Se eu estiver com fome Eu não posso voar Eu tenho que tomar muito cuidado Se eu estiver voando muito alto Eu não posso ficar com fome Porque senão eu vou começar a cair Agora eu vou tentar fazer algo muito louco Eu vou tirar essas asas de morcego E vou colocar a Elytra Estou caindo Estou caindo Uhul Agora eu posso planar Realmente essas asas aqui Não funcionam de verdade Eu só posso planar mesmo Descer com grande estilo E sem tomar dano de queda Mas agora se eu quiser voar Eu posso usar As minhas asas de anjo Ou asas de morcego Eu gostei muito dessas asas Muito obrigado senhor aldeão Você vai gostar ainda mais Das asas de dragão Mas pra isso Você vai ter que ir para O fim Eu não acredito Um portal Então agora tudo ficou muito mais fácil E eu vou poder enfrentar O Ender Dragon Voando Chegou a hora De fazer uma grande batalha Aqui estou eu Na dimensão do fim E voando muito alto Uhul Eu posso usar a minha arma Pra destruir Todos os cristais do fim E eu também posso usar essa arma Pra atacar o dragão Espera Eu esqueci de perguntar O que eu preciso Pra conseguir asas de dragão Eu não faço ideia Do que eu levo Do que eu levo embora Tem alguns Lucky Blocks por aqui Mas eu não sei Do que eu estou precisando Pra conseguir fazer as asas de dragão Ai Ele me atacou Minha vida está muito baixa Eu vou ter que voar pra longe agora Pra me recuperar Tem até Enderman mutante Aqui no fim O negócio está perigoso Opa Estou ficando com fome Eu tenho que me alimentar Pra continuar voando E é claro Pra recuperar a minha vida Eu vou me esconder Um pouco aqui Do Ender Drago Será que Eu tenho que eliminar Esses monstros Talvez eu precise de Enderpeel Pra fazer as asas Então Eu vou eliminar Esse Enderman aqui Boa O Enderman foi eliminado Mas não deixou O Enderpeel pra trás Tem mais aqui Opa Esse deixou Esse deixou Vou pegar duas Pra garantir Cadê o outro Enderman Aqui Ai Boa 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 Porque agora Ficou perigoso Chamei a atenção Logo de dois Endermans Boa Mais um que foi embora Esse não deixou O Enderpeel Esse tem que deixar Boa Consegui Mas Eu não tenho certeza Se é com o Enderpeel Que eu vou fazer As asas de dragão Eu ainda tenho Alguns frascos Aqui comigo E eu vou usar Esses frascos Pra pegar Bafo de dragão O Ender Dragon Ele joga O famoso Bafo de dragão Quando ele faz O ataque E eu posso pegar Usando Esses frascos Vamos ver Se ele vai atacar Vai Ender Dragon Tô esperando você Lança o bafo de dragão Eu vou atirar nele Pra ele ficar bravo Opa Vamos Faz o ataque Lançou Lança o bafo de dragão Tá bem aqui Tem que tomar cuidado Porque isso aqui dá dano Peguei três frascos Perfeito Eu já tenho Enderpeel Tenho bafo de dragão E esse minério Vou pegar também E aquele mesmo tipo de minério Que eu tinha encontrado Na caverna Então Provavelmente não é com isso Que eu vou estar criando As asas de dragão Eu vou eliminar O Ender Dragon De uma vez Usando a minha arma laser Eu nem preciso Destruir os cristais Essa arma é extremamente Poderosa Boa Carrega 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 Continua Ele não pode recuperar a vida Vai Agora que eu posso voar Complicou pra você dragão Mesmo recuperando a vida Você vai perder Essa batalha É asa de dragão Contra asa de morcego Já era Acabou Acabou pra ele É o fim O fim do Ender Dragon Isso foi fácil demais Ainda mais com essas asas incríveis Tá na hora De voltar Eu tô de volta Eu trouxe Bafo do dragão E Ender Pills Eu acabei esquecendo de te passar a receita Mas por sorte você trouxe bafo do dragão Ufa Então dá pra fazer as asas de dragão Um bafo de dragão De cada lado O último pó de fada Diamante E agora Ouro Deu certo Essas são as asas mais raras Você conseguiu Elas são incríveis São asas vermelhas Combinam com meu cabelo Tá na hora de testar essas asas agora Eu roubei As asas do dragão Uhul Eu tô voando Isso é demais Eu também não senti nenhuma diferença em relação às outras asas É a mesma velocidade Mas que essas asas são mais bonitas Eu não tenho dúvida Eu gostei muito das asas de dragão Com as asas eu posso voar livremente pelo mundo E eu também posso fazer explorações em cavernas Como essa daqui Tudo fica mais fácil E mais rápido também Olha isso Posso explorar essa caverna Não Não, 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 não Por essa eu não esperava Eu tô queimando, eu tô queimando Eu não posso correr aqui Não depois de conseguir as asas do dragão Para, para de queimar, para de queimar Já sei Eu vou sair voando daqui o mais rápido possível E pra água Ufa Já parei Parei de queimar Tudo bem Nas cavernas eu tenho que ter um pouco de cuidado Pra que isso não aconteça de novo Mas fora das cavernas Eu posso curtir as minhas asas E ir pra onde eu quiser Com velocidade E liberdade Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativado going